Eu já penso até que nós podemos, doutor Valdir Pires, já criar o Centro de Recuperação para Viciados em WhatsApp. Um tanto quanto polêmica, nós estamos num momento atípico, um momento talvez novo, dado aos avanços tecnológicos, e hoje nós temos hoje viciados nos androids, nos smartphones, e quando se fala então em WhatsApp, eu já penso até que nós podemos, doutor Valdir Pires, já criar o Centro de Recuperação para Viciados em WhatsApp. O ser humano parece que está preso, e aí janta, almoça, vai ao banheiro, nós estamos aqui, vereadores, verificando quem mandou, qual o grupo, qual a pessoa, qual o familiar, e tornou-se um vício. Na segunda-feira, vindo na paralela em frente à madeireira brota, um motorista bateu na minha traseira, porque estava passando a mensagem no WhatsApp na hora. Me pediu desculpa, ficou de pagar o prejuízo, porque estava exatamente dirigindo, respondendo e passando mensagem pelo WhatsApp, o que é comum. E seguindo nessa sequência, quero chamar a atenção nesse instante do vereador Léo Prates e da comissão da CCJ, eu tenho um projeto, vereador Léo Prates, que já elei em algumas cidades do Brasil, e esse projeto visa regulamentar a situação dos telefones, smartphones e congêneres dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro das religiões, seja ela religião afro, seja ela católica, seja ela espírita, para limitar o uso do celular estritamente no momento do culto. Nós temos hoje muitos problemas, e eu não estou aqui dizendo, porque faço parte de uma corrente, de uma religião, não, estou dizendo que todas as religiões é uma falta de respeito com o padre, é uma falta de respeito com o líder espírita, ou com o líder da religião afro, ou com o pastor, ou com quem quer que seja, que no momento da liturgia, alguém atenda o telefone e alguns falam de forma muito, mas muito mal educada, usando um tom alto, atrapalhando completamente e desrespeitando os demais que ali estão naquele momento da missa, da sessão, da reunião. Tchau, tchau.